Neste capítulo e nos seguintes, encontramos as heranças que correspondiam às tribos de Efraim e Manassés, os filhos de José que, juntamente com Judá, deveriam ocupar as posições de honra. Embora José fosse um dos mais jovens entre os filhos de Jacó, ele era o filho amado de Jacó, porque ele era o mais velho dos dois que dera à luz sua esposa favorita, Raquel. Por essa razão, a posteridade de José foi muito favorecida na distribuição, uma vez que a herança correspondia a eles no próprio coração do país, da terra de Canaã. Os versos 5 a 10 tratam da descrição da fronteira de Efraim, pela qual foi separada das tribos de Benjamim e Dan, no sul, e a de Manassés, no norte. De leste a oeste, chegava do Jordão ao mar Mediterrâneo. Ele também fala de algumas cidades que foram separadas, isto é, elas foram reservadas para os filhos de Efraim, embora elas não estivessem dentro de suas fronteiras. No último verso, os Efraimitas são marcados com a reprovação de não expulsarem os cananeus que habitavam em Gézer, mas os fizeram tributários. Isso mostra que eles foram, assim, guiados pela ganância para aproveitar o trabalho desses cananeus. Mas ter que lidar com eles por causa de tributos os colocou em perigo de se infectar com a sua idolatria. Sabe o que eu estive pensando sobre isto? Que é um risco terrível conviver com o pecado, porque um dia nos acostumamos a fazer naturalmente o que está errado. Temos que ser radicais, afastar-nos definitivamente do mal. Que pela graça de Deus, hoje, caminhemos totalmente nos passos e na verdade do nosso Deus. Que o Pai Celestial abençoe você.